Luana descobriu o câncer há três anos. Com a suspeita de um tumor na mama, ela viu o mundo desmoronar após o diagnóstico positivo para a doença. Porém, logo em seguida, buscou forças para se erguer. Na hora que eu vi o resultado, o chão abre. E eu tive que me ressignificar, vamos assim dizer, naquele momento, ser resiliente. A Aurênia também é paciente oncológica. Há quase três anos recebeu a confirmação de um câncer de mama. De lá para cá, travam a luta contra a doença. 20 de abril de 2020. 20 de abril. Aí tem um tempinho, né? Foi um pouco dificultivo, mas estou levando, né? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são esperados mais de 700 mil novos casos da doença no Brasil, para cada ano do triênio 2023-2025. O câncer muitas vezes apresenta sinais, mas também pode ser silencioso, o que traz a importância de manter uma rotina de exames preventivos. Segundo a médica oncologista, alguns tipos da doença podem ser identificados com exames específicos, antes mesmo do surgimento do tumor. Então, câncer de intestino na colonoscopia, que é aquele exame que a gente coloca uma câmera no reto e vê todo o intestino. Se ele vê um pólipo, ele retira o pólipo naquele momento do exame e aquela pessoa não vai ter câncer de intestino no futuro. O câncer de colo de útero, eu faço um exame de papanicolau e eu consigo ali fazer o diagnóstico de uma lesão, antes dela se tornar câncer e já tratá-la. Após o diagnóstico positivo, um dos espaços que oferece apoio ao paciente oncológico é aqui, a AMO, onde realiza um trabalho multidisciplinar. Exemplo de psicólogo, nutricionista, assistente social e fisioterapia. Claro, tudo isso para o seu maior conforto a quem ainda está em tratamento. O tratamento oncológico não é fácil, ele é um tratamento doloroso, longo e oneroso. E aí com isso a instituição entra, de que forma? Dando esse apoio na instituição, ela tem uma casa de apoio, que o paciente permanece segunda a sexta-feira, recebendo todo o suporte multidisciplinar. Aqui nós conseguimos não só orientar esse paciente, mas também liberar suplementos alimentares que muitas vezes são essenciais para que ele possa ter o sucesso do tratamento oncológico. No espaço, além do atendimento multidisciplinar, os pacientes têm a possibilidade de ficar alojados durante o tratamento. A gente entra com esse suporte, dando o cartão para que ele se desloque, ele vá e retorne todos os dias, quando é de Aracaju. Quando ele é do interior, ele permanece na casa de apoio de segunda a sexta e a instituição leva e pega no local de tratamento, que é a Uzi, que é a Clean Hard, a gente dá esse suporte. Os tipos de câncer mais comuns na população são o de mama nas mulheres e o de próstata em homens. A genética, a alimentação, a prática de exercícios e todo o estilo de vida são fatores que influenciam no surgimento da doença. Exercício físico faz parte do tratamento de câncer de mama. Então, não só previne, previne sim. A gente sabe que um terço dos cânceres, eles podem ser preveníveis e um câncer de mama faz parte do tratamento. Desde que começou a fisioterapia, Luana percebe a melhora em seu corpo, agora que também luta contra o câncer de ossos e de pulmão. Faz uma diferença total, é a continuidade do tratamento, é a fisioterapia, principalmente pós-cirúrgica. Ter o apoio da instituição é fundamental no processo de tratamento. Eu agradeço tanto de coração ter o apoio dessa casa, para a gente ficar à vontade. Para se manter, a AMO conta com doações que podem ser feitas através do contato com a instituição. Ser um doador que a gente chama contribuinte, é só ligar para a instituição no número 2107-0077. Nós temos um telemarketing muito competente para chegar até você e você fazer essa contribuição. Existem os mensageiros que vão até o contribuinte e também tem a parte de doações, depósito. Então, ligando para esse número, vai explicar tudo direitinho. E se você não quer ser um contribuinte financeiro, mas de repente você tem alguma coisa em casa que não lhe sirva mais, com certeza não serve para você, mas vai servir para alguém.